Essa é a minha esposa Ela é uma cagona Ela peidou dormindo hoje na minha cara Dois minutos, eu tive que acordar ela Mentira Foi sim Se é verdade, dá uma risadinha Não é Ó Foi bem assim Eu tive que acordar ela Foi, eu vou botar no face Não quero nem saber Se você não pensa, você vai ver Ó, ainda tá me ameaçando Tá aqui a prova Foi um peidão, cara Olha, eu fiquei Eu tive que pegar na mão dela assim Jéssica Achei que tava fingindo Que tava dormindo ainda Foi ou não foi? Não É claro, você não viu, né Mentira Foi assim que eu achei que tava Toda melada Cagona Cagona Verifiquem essas coisas antes de casar Depois não passar o que eu passei Não deu nem meio ano de casado ainda Não deu nem meio ano de casado ainda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau